Salve, salve galera, beleza? Quem está na voz é o Mazzari, pessoal. Estamos de volta com o Desgone aqui e vamos lá para mais um local de pesquisa da Nero, pessoal. Vou mostrar para vocês a localização certinha aí. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí para fortalecer o canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Olha, ele fica aqui, exatamente aqui, nesse ponto aqui. À direita do acampamento do Copland. Então vamos lá. Merda, quase no fim. Eu devia ter imaginado. E está aqui mais um upgrade, pessoal. Daí vocês escolham o upgrade de preferência de vocês aí. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um like aí para fortalecer o canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Até a próxima, pessoal. Valeu!